Hoje é quinta, 30 de setembro, entra no ar neste momento, mais um giro de notícias. O ETF não vai ter análise da coletiva? Vai, mas dentro do nosso giro de notícias, porque não tinha como deixar passar batido o que aconteceu ontem com a arbitragem. Estou gravando esse vídeo aqui duas horas da manhã, de quinta-feira, e não temos ainda nada sobre o VAR. Não foi divulgado o lance. A CBF ainda não se pronunciou se teve um problema ali em relação à marcação na linha, porque todas as imagens que nós temos mostram que o jogador Rafael Moura não estava impedido. Nem no lance que originou a jogada também existe a conclusão que o jogador botafoguense também estava em posição irregular. Parece que também estava na mesma linha. Era um lance bem ajustável para o VAR, e isso não aconteceu lá no Barradão. E esse resultado é mais um em que o Botafogo perdeu pontos na Série B do Campeonato Brasileiro devido à bizarra arbitragem. Eu queria falar um palavrão, mas eu não vou falar. Só lembro de alguns. Botafogo e Sampaio Correia. Aquela bola do Ronald que entrou bastante e o gol não aconteceu, depois a gente acabou perdendo o jogo. Vamos colocar que era um jogo para, no mínimo, um empate. Botafogo e Náutico. Jogo em que a gente foi muito prejudicado pela arbitragem. Um pênalti marcado com a bola fora de campo, além de outras jogadas irregulares para a equipe do Timbu. Era um jogo que poderíamos ter feito mais um ponto. Botafogo e Operário. Primeira derrota do Alvinegro com o técnico Enderson Moreira. Um pênalti não marcado no último lance. Era ali a possibilidade de um empate. Jogos contra Brasil de Pelotas e também o jogo contra o Vila Nova. Esse foi na emoção ali no finalzinho da peleja. E ontem o jogo contra o Vitória da Bahia, em que terminou empatado, em que poderíamos ter tido mais dois pontos. Pelo menos cinco pontos que o Botafogo perdeu por erros grosseiros da arbitragem brasileira. Poderíamos estar, neste momento, na liderança da Série B, se não fosse a nefasta arbitragem comandada por Leonardo Gaciba. Adianta protocolar reclamações? Não, porque não adianta para rigorosamente nada. A Confederação Brasileira de Futebol é uma vergonha. O VAR é uma vergonha. Colocaram esse equipamento para a segunda divisão totalmente fora de eixo, fora de situações evidentes, com poucas câmeras. E o Botafogo tem sido prejudicado constantemente. Foi prejudicado com o VAR e sem o VAR. Sem contar, por exemplo, a expulsão do Canu, que foi vergonhosa. O Canu tomou um cartão amarelo, beleza, ok. E o segundo cartão, o próprio árbitro da partida, depois que ele viu que ele já tinha dado amarelo para o Canu, ele falou assim, ai meu Deus do céu, agora eu vou ter que expulsar. Ele expulsou sem convicção. Não era para ter expulso o camisa número dois do Botafogo. É a CBF e esta porcaria de VAR que não funciona. Porque esses árbitros brasileiros, tanto aqueles que comandam o VAR e também aqueles que estão na beira de campo, porque se o lance você não tinha ali as linhas fazendo o trabalho bem feito, o que acaba acontecendo? Vai pela decisão de campo. Jogamos mal, mas poderíamos ter vencido a partida. Peço que você deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo aqui em seus grupos do WhatsApp. Hoje teremos o Almoço com o TF. E dentro do Almoço com o TF, nós vamos com a análise da nossa tabela de classificação, jogos importantíssimos nesta rodada. O Botafogo que acabou desperdiçando uma oportunidade de abrir uma boa diferença. Agora nós teremos jogos complicados nas duas próximas rodadas, contra equipes dentro do G4. O técnico Enderson Moreira pregou sobriedade na entrevista coletiva de ontem. Vou colocar aqui alguns trechos, algumas falas do treinador botafoguense. Ele explicou, não escalou o Daniel Bordes e sim o Jonathan. Segundo ele, Daniel Bordes vinha com uma sequência muito grande de jogos, havia jogado todas as partidas com o técnico e ele achou melhor colocar o Jonathan ontem para dar uma segurada neste atleta que, no caso o Jonathan, fez uma partida horrorosa. Além disso, o técnico respondeu sobre este momento em que o Botafogo não vence as partidas fora de casa. Novamente, o Glorioso não conseguiu êxito jogando fora do estádio Newton Santos. Vamos ouvir as declarações do técnico botafoguense. E sempre pregando calma e muita sobriedade neste momento de oscilação. Eu, quando falo lá atrás, que o que aconteceu com a gente é um ponto um pouquinho fora da curva, as pessoas falam assim, não, mas você não está talvez sendo um pouco pessimista. Não, eu sou realista. Eu realmente sabia e sei que numa competição de pontos corridos, numa competição de Série B, onde há um equilíbrio enorme, chega numa fase do campeonato, todo mundo tem muita, todos os jogos têm muita importância. O Vitória sabe muito bem que um resultado hoje aqui positivo, traz para eles uma situação de poder sair de uma zona de rebaixamento, dessa proximidade ali. Então, todos os jogos valem muito. E a gente sabia da dificuldade. E jogando fora de casa, é claro que são situações que a gente precisa, às vezes, aproveitar melhor as chances que a gente teve. Acho que no comecinho do jogo, a gente fez algumas jogadas boas, criamos algumas situações boas. A gente podia ter, talvez, caprichado mais um pouquinho. E quando você não faz o gol, é natural com a equipe que está jogando também, que ela possa crescer, que ela possa buscar alternativas. Foi um jogo difícil de disputar. que a gente teve chance para poder vencer. O Vitória também teve chance para podermos vencer. E no final ali, aquele lance do gol, que é um lance extremamente discutido, difícil de poder avaliar. Mas eu acho que, acima de tudo, a gente precisa manter o foco, a concentração, sabendo exatamente da dificuldade que é. A gente, em momento algum, achou que ia ser menos difícil do que tem sido. E vai ser assim até o final. A gente tem que continuar concentrado, ligado, para poder voltar aí uma sequência de... Perguntei para o técnico sobre Lucas Mezenga. E a sua resposta foi bem seca. Não quis entrar em muitos detalhes. Vamos ouvir o que o técnico falou. Boa noite, hein, Berson Thiago Franklin, do Canal do Teste. Ontem nós tivemos o caso de Lucas Mezenga, que ele entrou na Justiça, pedido a decisão contratual. Eu gostaria de saber como você lidou com essa situação do atleta, se você chegou a conversar com ele, e se o Botafogo conseguir repetir essa situação, se ainda você conta com o jogador para o restante da Série B. Um abraço. Eu não tive a notícia ontem. A recomendação do clube é para que a gente não utilizasse hoje. Está a cargo da direção de futebol. E vamos aguardar o que vai acontecer. É isso. Qualquer apenas trechinhos aqui das falas do técnico Anderson Moreira, na íntegra vocês encontram lá na Botafogo TV. Hoje uma análise da coletiva Pocket. É isso. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. É muito importante que outras pessoas conheçam aqui o canal do Tef. Tamo juntos mais tarde de Almoço com o Tef, depois de Noite Alvinegra. Vejam os vídeos de ontem. Tem a segunda parte da entrevista do Eric dentro do Almoço com o Tef. Assistam, dê uma moral para esse careca que eu vos falo. Beijo, tchau, tchau e fui. Para cima deles de fogão. Valeu, galera. Alô, CBF. Ah, se eu pudesse xingar. Valeu, fui.